Salve, rapaziada! Voltamos aqui com o nosso modo carreira jogador e olha só, olhando nosso calendário, temos um clássico interessante contra o time na vida real que investiu muita grana, né? Acabou aí conseguindo também passar pelo Borussia Dortmund na Liga dos Campeões. Vamos enfrentar o Chelsea. E olha, a gente tá numa situação bem confortável, estamos aqui em primeiraço, tá? Com 56 pontos, o time deu uma ajustada, a defesa ainda toma muito gol. Mas eu tava olhando aqui uma coisa curiosa, né? Eu reclamo muito da defesa do City, mas olha a defesa do City comparando com as outras defesas. O time tomou só 11 gols na Premier League e não tem nenhum time nem perto da gente com melhor defesa. Então assim, eu reclamo. Mas até que o time tá bem, vai. É porque, mano, não tá jogando aquele futebol vistoso às vezes e me irrita. Mas, olhando os números, o time está muito bem. Quem está muito bem é ele, né? O Camisa 10 chegou a 49 gols no episódio passado e a gente pode bater aí 50 gols nesse episódio. Olha só o Haaland, que é sempre o artilheiro. Tá com 15 gols, não tá mal, mas dessa vez o Haaland tá brilhando nas assistências. Ele tá com 19. Quem diria, né? O fatal Haaland tá dando mais passe do que fazendo gol. Outra coisa é que a janela de transferência tá aberta. Vamos ver se o City contrata algum jogador interessante. Vamos pro primeiro jogo do episódio contra o Brighton. E começa a partida. Bora lá, hein? O Brighton vindo no início já tentando driblar todo mundo aqui, tá maluco? Escapamos bem. Boa, a bola no Haalandinho. Ele forçou, né, amigo? O Brighton vem com muita gente pra frente, mano. 10 minutos de jogo, os caras vindo com tudo sem medo. Boa, meu goleiro. Vamos lá agora, hein? Haalandinho. Tocou na ponta, solta a bola, solta a bola. Isso. Muita marcação. A gente consegue escapar bem. Boa bola do Bellingham. Tocou no Haaland. Girou, bateu, salvou. Que defesa, mano. Sem medo, botou o corpo ali na frente, goleirão. Boa. Aqui. Volta na frente, bateu. Nossa, salvou. Ai, o Belen errou. Mano, que defesa que ele fez no meu chute. Toma. Vamos pra cima. Vai driblando. Tocou no meio, faz o gol. Bateu, salvou. O goleiro vai, Haaland. Meu Deus do céu. O homem é uma parede, velho. Que goleiro é esse? Recuperou uma bola. Já solta. Isso. Vamos lá. Tenta fazer um gol no primeiro tempo ainda. Vai embora, Jota. Haaland. Chutou pra fora, mano. Inacreditável. Sério. Impossível. Impossível isso aqui. É, rapaz. 0x0 por enquanto. O goleiro dele simplesmente fez o primeiro tempo perfeito. Quem sabe aqui, ó. Tem um espacinho aqui pra gente correr. Se manda o camisa 10. Lá vai. Vamos tentar o chute cruzado. Pega lá, meu goleiro. Gol. Gol. E ele brilha. Pega lá, meu goleiro. Uma arrancada linda. Uma batida forte. Pra vencer esse goleiro que tava muito bem no primeiro tempo. Agora ele não teve chance, né, mano. Se ele pegasse, eu já ia pistolar aqui. Não é possível. Mas não teve jeito. A bola morre dentro do gol. E outra coisa, gente. Eu lembrei o negócio agora. Vocês comentaram que esse cabelo parece meio bugado. E de fato, né. Às vezes aparece uma cena do Lucas mais próximo no jogo. E o cabelo meio que dá uma esticada, assim. Tipo um bug no cabelo. E de fato, realmente tem. Também não tem, mas nunca tinha comentado com vocês. Eu vi o pessoal comentando nos comentários. E é isso mesmo. Talvez depois a gente mude de cabelo aí mais pra frente. Sair do cabelo bugado. Boa. Já fizemos a finta. Escapou de mais um. Tapa pro Haaland. Que jogadaça. Vai Haaland. Vai Haaland. Fuzila Haaland. Fuzila. Gol. Haalandinho. E a dupla. Lucas, Haaland. Deixa eu pensar um nome pra dupla. Um nome pra dupla aqui. Haaland mais Lucas. Ha... Ha... Não fica bom. Lu de Lucas. Com o final é de Haaland. Luland. Luland, será? Ou então... Ha... Ha... Haacas. Não consigo pensar o nome pra dupla. Mas a dupla tá funcionando. A dupla tá funcionando. Lucas mais Haaland. Tá funcionando muito bem. Olha aí, mano. Olha isso. O cara dublou o time todo, tá? Mano. O que foi isso, velho? Ninguém correu do time. Todo mundo ficou olhando o cara jogar. Boa. Haalandinho. Quase escapei do Pereira. Desvantagem de dois gols no placar. Que bolão. Nossa senhora. O cara não quis brincar, né? Brighton marca. Só porque eu elogiei a zaga no começo do vídeo, a gente tomou um gol pro Brighton. Fizeram uma ligação. Primeiro que a gente quase tomou na saída de bola ali deles, né? Era pra tomar gol, parece. Tá ligado? Eles fazem um passo sensacional. Camisa 10 domina e solta um foguete no ângulo. Olha isso. Que batida perfeita. Bora, bora, bora City. Gente, olha o Haaland. Tem mais uma chance. Lá vai Haaland. José Sá. Tava demorando ele aparecer no segundo tempo. Olha a cobrança. Tentando, gente. Tamo tentando o Olímpico. Olha que perigo pra tomar o gol de empate, hein? Pegou o Manha. Mano, só faltava, né, pô? Vai ser vacilo demais se a gente empatar isso aqui. Vai, meu goleiro. Ah, meu goleiro. Empataram, pô. Empataram, mano. O Manha saiu mal demais. Tudo bem que ele tem crédito e ele salva pra caramba. Mas, cara... Saiu batendo o Borboleta. Caçando o Borboleta, né? Comeu a mosca. 2x2. Por incrível que pareça, o Brighton empata a partida, velho. Ah, não. Guardiola. Não vou pra lateral esquerda, mano. Nem ferrando. Corta pro meio. Bateu. Uh, gol! Sempre ele. Sempre ele. E aí, Guardiola? Me tira da lateral esquerda, pelo amor de Deus. O homem decide. Não tem jeito. Olaço. A gente recebe um bom passe do Beller. Corta pro meio, né? Sai do zagueirão ali que tava com pena. Depois finalizou bem. O meu medo de eu finalizar e o goleiro pegar, mano. Tava gigantesco. Tava na lateral esquerda, ó. Ó, bizarro, né? Bizarro isso, cara. O Theo Hernandes que é lateral vai pro ataque. Não faz sentido nenhum nessa tática. Tipo, não faz sentido nenhum mesmo, mano. Se, por exemplo, eu fosse pra lateral esquerda, o Theo virasse zagueiro. Não sei. Não faz sentido eu virar zagueiro e o cara que é lateral virar atacante. Tomei bola nas costas, ó. Tomei bola nas costas. Lá vem o Lino. Ai, não, velho. Não, mas não. Não, não, não. Não era pra eu estar na lateral esquerda, Guardiola. Culpa do Guardiola, velho. Bota na conta do Guardiola. Leveria uma bola nas costas e gol dos caras, pô. Inacreditável a gente espatar esse jogo, mano. Contra o poderoso Brighton. Que beleza, hein, City? Tentar uma arrancada no finalzinho. A gente consegue. Vamos lá, segureiro não pegar, né? Sabia, sabia que ia pegar, mano. Sabia que ia pegar. Bora a pressão. Acabou. Ai, empatamos. Só porque eu elogiei o time no começo do vídeo. Se eu não elogiasse, a gente ia vencer. Pode ter certeza. Bom, o mercado da bola segue aí, ó. Segue rolando, né? Tá rolando contratações, mas por enquanto o City não trouxe nada de interessante. Rapaziada, tá vendo aqui, ó? Parece que o City contratou assim. Contratou o Dembélé, cara. Vamos dar uma olhadinha aqui no Dembélé, então. Tá? De fato, o time precisava de um ponto à direita, né? Se ele joga na ponta à direita, eu acho que sim, né? Cadê o senhor Dembélé? Dembélé tá aqui. Tá aqui Dembélé com 30 anos já, né? Bizarro pensar que o Dembélé tem 30 anos aqui. Chega com o overall muito bom. E, cara, pode jogar nos dois lados. Resta saber se Guardiola vai botar ele no time titular. A gente tem o jogo contra o Solhampton agora, tá? O Solhampton tem 27 pontos. A gente tem que recuperar do empate da rodada passada. E o Dembélé vem pra titular. Mano, agora o trio ficou pesado, né? Lucas, Haaland e Dembélé. Trio improvável. Vamos ver se vai rolar um bom futebol dos três. Vamos lá, rapaziada. Tô ansioso pra ver como o Dembélé vai jogar. Se ele vai jogar bem ou se vai ser só mais um. Tem overall pra isso, né? Vocês viram. Mas a gente vê jogando aqui no City que o overall às vezes não faz muita diferença, né? Pode ter uns caras monstros, mas o time não rola. Sei lá, o time não... Tipo James. Baita lateral, mas nunca tem destaque no time. Não marca bem. Não avança bem. Vamos ver como é que vai ser o Dembélé. Boa, 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 boa. Boa a bola do Haaland. Lá vai o camisa 10. Passadas largas. Tem a chance de fazer o primeiro... Não. Não, 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 não. Por que que ele saiu da bola? Mano, ele chuta... Não, pera aí. Vamos voltar aqui. O que que aconteceu aqui, gente? Ó. Eu tinha feito o comando do chute. Que isso, mano? Que bug foi? O cara saiu da bola, mano. Começou a correr pro outro lado. Que que foi isso? Se liga, ele ia chutar. Essa é novidade pra mim. Primeira vez que eu vejo isso. Mano, o cara simplesmente se desligou. Tipo, ah, não, não quero mais saber da bola. Vou correr pro outro lado. Não, e ele corre olhando pra bola, ó. O que que aconteceu aqui, velho? Que maluquice, mano. FIFA sendo FIFA, né? Enfim, seguimos. Vamos procurar o Dembélé. É o Dembélé. Lá vai ele. Vamos ver se ele faz a diferença. Cruzou bem. Boa, Dembélé. Muito bem, pô. Ih, o Dembélé que vai pra escanteio agora. Aí, aí. Dominei mal a bola. Acabei perdendo. Voltou pra gente. Três dedos. Vai ficar com o goleiro. Outra bola pro Dembélé. Tô jogando pra ver se ele joga bem, mano. Tô passando pra ele, né? O zagueirão ficou pra trás. Boa jogada. Olha aqui, bolão pro Haaland. Cruzou. Bora pra chutar, Haaland. Boa, boa, boa. Nossa senhora. O que foi isso? Já soltei no Dembélé de novo. Rola a tabela. Lá vem o Lucas. Traz pro meio. Bateu em cima do zagueiro. Tem o Dembélé na frente. Bola pro Dembélé. Perdeu fácil. Recuperou o Dembélé. Já soltei a bola no Haaland. Haaland. Que jogadaça do Haaland. Lá vai ele. Lá vai ele. Gol. Vem cá, Haaland. Vem cá, Haalandinho. A dupla funciona de novo. A dupla Lucas, mas Haaland funciona muito. Cara, a devolução que ele fez. Coisa de maluco. Coisa de maluco, tá? Perfeito, gente. Veja o carinha lá atrás da bancada regalado olhando. Olha o passe que ele deu, ó. Toma. Faz o gol e me abraça. Foi mais ou menos isso. Eu fui abraçar ele. Pena que ele não aceitou o meu abraço. 1 a 0. Depois de ter tentado muito. O City sai na frente. Boa bola pro James. Raramente o James avança. Já solta no Haaland. Lá vem o Haaland. Solta no Lucas. Olha o chute. Chegou. É mais uma assistência do homem. Mais uma assistência de Haalandinho. Isso ele faz bem, mano. Ele faz ali uma proteção. Tudo bem que ele recebe proteção agora, mas olha. Dá uma deixadinha só. Tipo, vai. Faz o gol. E aí a gente vai lá e fuzila. Bola pro Dembélé, hein. Tô chamando o Dembélé pro jogo direto. Agora o Dembélé me fez isso. Tentar o chute fora da área. Olha a batida. Tentamos, né, gente? Se faz é golaço. Olha o Budrick. Correndo. Dominando. Levando. Vai chegando a remarcação. Boa, James. Bora. Bora que eles estão lá em cima. Olha aí. Olha o campo que a gente tem pra correr. Lá vai ele. Pra fazer. Ai, mano. Adiantou demais. Dembélé bater. Não, não, não. Tô perdendo esse time, velho. Tô perdendo esse time. Não é a primeira vez que eu tenho perdido gol assim. Boa jogada. Bola pro Dembélé, hein. O que ele vai fazer? Olha que bolão pro Haaland. O Haaland. Ai, não. Não, não. Não era bola em mim, não, pô. Não era bola em mim. Eu tava cercado ali. Acabou-se. O City vence. 2x0. Poderia ter sido mais, né. Esse jogo o time jogou melhor na marcação. Fez uma marcação boa. Ó, já tem até uma festa aqui pro nosso grande amigo Dembélé, né. Então vamos fazer aqui uma melhor forma pra ele se adaptar. Achei ele melhor que os outros caras que estavam jogando ali, que tinham o Veral baixo. Mas é o que eu falo pra vocês. Parece que o Veral não faz muita diferença, cara, no time. Tudo bem que a gente tá bem, vencendo. Mas é porque a gente tem o nosso jogador que a gente controla. Então é mais apelão que o normal, né. A gente faz de tudo pro time vencer. A gente faz de tudo pra fazer gol. Agora a CPU em si, quando a gente tá jogando com ela, parece que os caras ali, sei lá, mano. Tipo, o Dembélé, 92. Nenhuma vez pegou uma bola, tentou driblar, tentou um chute. É sempre um passe rapidinho, não se posiciona bem. Estranho, né. Era uma coisa que tinha que ser corrigida a inteligência artificial dos jogadores. Espero que melhore no próximo jogo. E agora a gente tem Copa contra o Crystal Palace, o time do John Textor na vida real. O dono do Botafogo. E lembrando que é o primeiro jogo contra eles, tá. Então assim, eliminatória. Perdeu, adeus. E é pela Emirates Cup. Começou já o jogo, mano. O Dembélé não tá jogando titular, tá. Opa, boa bola. Que defesa do goleiro. Esticou o bração, pô. Que defesaça. Opa, Bellingham pulou ali de um jeito estranho, mas tá valendo tudo isso aí. Vamos tentar de fora da área pra fora. Boa. Ai. Vamos. Gol. Bellingham. Bellingham que começou bem a partida, já desarmando. Agora ele aparece bem pra fazer. Olha como a gente tentou fazer o gol, foi desarmado. E aí o Bellingham sempre assim ele marca, né. Já notaram? Quando eu perco o gol, o Haaland perde. O Bellingham geralmente tá atrás pra anotar. 1x0 contra o Chris Alparas. Boa. Já soltei no Haalandinho. Ele protege. Ficou sem saída. Tocou aqui meio estranho. Passa. Fui derrubado. Tá seguindo tudo. Bola volta pra gente. Olha a batida. Pegou o goleiro. Boa jogada. Toquei no Bellingham. Bellingham devolveu. Fui puxado aqui. Ai, o cara tá vindo. Marcou bem, marcou bem. Boa, Theo. Lá vem Theo. O que ele vai fazer? Olha o Bellingham. Tocou. Nossa Senhora. Haalandinho. 2x0 em um chute com ódio, né. Foi na força do ódio. Uma patada poderosa do Haaland. Bora, bora, bora. Já puxando aqui pelo meio. Vai levando. Opa, opa, opa. Mas foi muita falta. Não, 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 não. Pera aí, pera aí. Segura aí. Olha a batida pra fora. Não, eu queria a falta, mano. Eu queria a falta que o drible foi lindo. A gente foi arrancando. Olha só o corte que a gente deu. Nossa Senhora, mano. O cara veio no carrinho. A gente deu um corte seco nele. Olha isso, mano. Foi muita falta, velho. Mas muita falta. E eu queria cobrar a falta, pô. Olha o Haalandinho. Já recuperou a bola. Vai Haaland. Vai Haaland. Ele tá com tudo. Gol. 3x0. É, Crystal Palace. A coisa tá feia pra vocês. Vem mais, hein. Vem mais. Já roubou uma bola aqui. Nossa Senhora, mano. Se não quebrou a perna, não foi nada. O cara veio pra quebrar minha perna, mano. Na moral, vamos ver. Foi expulso mesmo, mas ele só ganhou o amarelo. Ele já tinha outro amarelo. Por isso que ele foi expulso. Olha isso. Mano do céu. Que cara maluco. Olha o Gavi. Já toca no Haaland. Haaland. Soltando o Lucas. Rapaz do céu. Lá veio o gol. Ah, não. Ah, não. O Trubin tá salvando, pô. E eu queria deixar o meu gol. Olha o Ebi. Ele vai chegando. Ah, caramba. Tem que tomar gol sempre, né. Tem que tomar o golzinho sempre. Nosso time piorou depois que eles tiveram um a menos. Impressionante. Tudo bem, né. Tamo vencendo 3x0, 3x1. Mas, cara, dá uma raiva tomar esses golzinhos. O City toma direto. Tentei driblar, perdi. Boa bola, boa bola. Vamos lá. Já escapei. Haaland, se posiciona aí. Se posiciona aí, Haaland. Fez a finta. Desarmado. Desarmado. Quero deixar o meu, mano. Mas não vai dar tempo, não. Olha os caras. Começaram a jogar que nem o Barcelona lá do Guardiola. Aquele tempo de ouro do Barcelona. Depois que eles tiveram um expulso, o time deles melhorou 100%. Vai entender, né. Dá-lhe. O cara escapou da falta ainda. Que isso. Quase tomamos. Saiu mal o zagueiro. Acaba, acaba, Ju. Melhor acabar, porque, mano, ficou uma zona depois do nosso time que a gente teve um a mais. 3x1. Classificamos, mas saiu aqui meio irritado com a partida do time. Principalmente no segundo tempo. Rapaziada, a gente vai ter mais um jogo de Copa agora, ó. Contra o Everton. Pensei que a gente joga contra o Chelsea esse vídeo, mas não vai rolar, não. Só que olha só como tá a minha moral. Eu tenho que treinar. Tenho que treinar aqui pra levantar a minha moral. A gente não marcou o jogo passado. Não jogamos bem e quase que eu perco a vaga de titular do time. Não, né, Guardiola? Segura aí, careca. Então, agora a gente tem um jogo de volta na Carabao Cup. Se a gente vencer e confirmar aí a vitória, a gente vai pra final. A gente tem uma vantagem de 2x0 contra o Everton. A gente é um artilheiro da competição com oito gols também. E agora o Dembélé volta ao time titular. Menos mal, né. Bora, estamos com espaço aqui. Vai levando. Conseguimos chegar na área, bater. Nossa. Bora, 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 Haaland. Passa aí. Bola pro Haaland. Olha o Haaland. Tá numa fase boa. Soltou pra gente. Vamos tentar o chute. Não tá rolando o chute fora da área hoje. Não é o dia. Boa bola. Haaland tocou atrás. Vai rolando tabelinha. Theo já chega. Já solta no Haaland Lucas. O Haaland tenta um passe no meio. Brigou o Dembélé. Vai o Dembélé. A gente vai soltar o pé. Salvou o goleiro. Boa. City vai mantendo uma pressão boa. Olha lá. Olha lá na ponta. Dembélé de novo. Bateu bonito. O primeiro dele saiu. Gol do City. Fala do homem. Ele fez. Eu acho que os outros pontos que tem jogado ali nunca marcaram um gol nessa temporada. Aí vem o Dembélé no segundo jogo dele e ele marca. Olha lá. Que bola do Haaland. Finalmente temos um ponta direito no time aparecendo. Boa bola. Vamos lá tentar arrancada. Não consegui de novo. Mano, parece que a marcação tá mais forte que o normal em cima do meu jogador. Eu pego a bola e os caras já vêm manevoso. Estão com sangue nos olhos. Boa bola. Botou na frente. Soltou o pé pra fora. Tudo que eu faço dá errado nesse jogo. Impressionante. Tudo. Tudo dá errado. Agora deu certo o drible. Agora deu certo. Agora vai entrar. Agora foi. Gol. Cadê ele? Cadê o zagueirão? Pega lá. Vai lá zagueiro. Pega a bola lá zagueiro. Vai lá. 2 a 0. Pra finalizar praticamente o Everton. Não tem mais chance. Já era. E um golaço. Olha o elástico que a gente tirou ele pra nata. O cara tá procurando a gente até agora. Olha o Dembélé. Devolvi pro Dembélé. Não, Dembélé. Ele tentou a cabeçada, gente. E não tava impedido. Perdeu o gol, Dembélé. Escapou de novo do zagueirão. Lá vai ele. Tem a chance. Vai. Pega, meu goleiro. Pega, meu goleiro. Tá lá dentro. 3 a 0. A gente marca duas vezes. Pra deixar um pouquinho mais humilhante. Conseguiram segurar a gente o jogo todo. Mas no final não teve jeito. Acabou-se. 3 a 0. Classificação garantidíssima. É, rapaziada. Vamos fazer o seguinte. Vamos terminar o vídeo por aqui. E aí no próximo a gente vai começar já com esse clássico maravilhoso contra o Chelsea. Nesse episódio tivemos a novidade que foi o Dembélé. O que vocês acharam? Foi um bom reforço pro City? Comentem aí, beleza? Tamo junto e até mais.